Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, eu acho que a câmera está cortando a minha cara Meu Deus do céu, trocou, aí, melhorou Abertura de caixa de Avon Vou começar pelo meu cadastro, eu só abri o do meu cadastro O do meu cadastro foi, tá falando que o turbo voltou E eu não atingi o meu objetivo de R$455,00, por quê? Porque eu fiz um pedido mínimo de R$144,00, tá? E não faltou nada Foi bem minúsculo o meu pedido Um plástico bolha gigantão, que eu amo Escova para lavar as costas de cliente da Condor Eu pedi esse kit que estava lá na Avon comigo, que vinha o Cegno Aí você ganhava de brinde outro Luminata Magnifico, deve ser o quinto que eu tenho aqui já Mas tá bom, vamos se esforçar para vender Luminatas agora E vinha essa sacola presenteável rosa Porque era um kit presenteável, né? O Cegno, o Luminata e a sacolinha Aí esses potes Mickey e Minnie é de cliente, né? Pote de mantimentos Esse Splash estava na Avon comigo por um precinho bem bacana Eu peguei para experimentar Para mim O Active Vamos ver o cheirinho Bem cítrico, bem gostoso Eu não sei se eu vou vender ou se eu vou usar Mas eu peguei para testar Para ver como é que é essa linha homem, né? Qual é a saída Já vendi algumas vezes na revista Eu sempre faço uns testes meio loucos, tá? Não liguem não Creme para os pés é encomenda de cliente Footworks Essa linha é uma das mais pedidas Esmalte Carmin Acho que também é de cliente Não lembro de ter pedido Por último As famosas revistinhas Revistas, revistas, revistas Então esse foi o meu pedido Pera que eu vou pegar o outro E pensar que a caixa já está vindo de Natal Olha isso Natal Avon Vá ao encontro Avon Da campanha 19 E ganhe um brinde especial Gente, alguém pode comentar aí no ano passado Quem foi? Que brinde que vocês ganharam? Porque a caixa está muito linda, olha Eu vou ver se eu consigo arrumar o vídeo Para vocês verem ela do lado certo Mas ela está lindíssima Tá? Muito maravilhosa Só que eu tenho um leve problema Com o pessoal da Avon Tá? Enquanto eu adoro a A líder da Natura Eu não gosto da gerente da Avon Eu só Eu falo mais com a minha Eva da Avon Então Não sei se eu vou Nunca fui Pode ser que eu vá Fale aí qual é o brinde Que talvez eu vá Se o brinde for bom Só no evento você encontra Até 45% de lucro Parcela em 6 vezes no cartão de crédito Prêmios e muito mais Bacana Eu quero saber qual é O produto que ganha, né? Se não eu nem vou Essa é a caixa da minha irmã É Diz que o Turbo voltou Mas a gente não ganhou pontuação Porque ainda não tinha Turbo nessa campanha Não tem de nada E aí O dela faltou Uma base De cliente E o pedido deu 503 Eu passei tudo no dela Que eu achei que ia ter Eu achei que ia ter Turbo, né? Mas não teve Ó E a reunião aqui Do 19 Tem que ser, né? Aqui só tá falando do 16 Ah não, aqui do 19 Não Só do 16 mesmo Tá falando aqui Ainda não tem o encontro do 19, tá? Aqui no folhetinho Deixa de enrolação Vamos abrir Juntos Pra ver O que que tem aqui Que eu peguei Uma pronta entrega De algumas coisas, tá? Bom, vamos lá Esse bal Da Minen É a encomenda Muito bonitinho Eu tenho o do Mickey Eu não sei onde está Mas não tem É um kitzinho, né? Aí esse com várias Tapuers da Minen E também Tudo de cliente Ó, esse aqui Eu peguei Pra pronta entrega O que que eu fiz? Eu peguei Uma máscara Detox com argila branca Peguei três protetores Eu acho Três ou dois protetores Tá? Três protetores Antioxidante Acabamento mate E eu vou abrir um Pro cliente ver, né? Tudo a pronta entrega Tá, gente? Porque Protetor solar O pessoal Quera a pronta entrega Porque, né? Quando a gente precisa De protetor solar A gente precisa Pra agora Porque A gente precisa Se proteger do sol Então agora Ele tá com uma nova Embalagem, né? Eu acho que o cheiro Continua a mesma coisa Vou passar na mão Aqui que depois Dá pra lavar, né? Na mão é mais fácil Mas, ó Bem sequinho mesmo Mas é o mesmo cheiro Da linha do Renew Normal Ele só diz Que ele é antioxidante, né? Mas ele é bem sequinho mesmo Eu adoro esse protetor O melhor do cheiro Custa de praia E a embalagem nova Ficou bonita Acho que vai vender fácil Ó Do kitzinho da Mini O talher Aí acabou Era o bowl O talher E os potinhos Revista Aí Como eu vendi Um dos kits do Petit Que eu tinha aqui Eu pedi dois E agora só ficou mais um Eu pedi de novo Gente Quem quiser o código Depois eu passo Mas tenta colocar Como Petit Lá no site do Avon Comigo Que vai aparecer Vem Vem dois Petits Que são dois kits Duas caixas Nossa As caixas Desses aqui São pequenas Ixi Parece que essas caixas São menores Do que as outras Que vieram Sei lá Vou tentar abrir Depois pra ver Pera aí Das outras vezes Vieram umas caixas Enormes Nossa Acho que essa caixa Aqui nem vai caber Muito pequenininha Só cabe a colônia Não cabe hidratante Mandaram a caixa errada Legal 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 Né Mas a gente Vai tentar vender Assim mesmo Era uma caixa Maior Que cabia Era igual Essa caixinha Só que cabia O hidratante Ó O hidratante Aqui Aí eu pedi Outro kit Esse só vem Com a colônia Mesmo Petit Flore Eu vou abrir Esse Petit Flore Porque Eu não sei O cheiro dele Pra indicar Pra cliente Né E como eu preciso Saber o cheiro Pra vender Ai gente Esse aqui É mais bonito Ainda que o Que o Atitude Olha que fofo Hum Esse é mais frutado Tá O outro é mais Atalcadinho E tal Mais chicletado E tal Esse aqui é mais Frutado Gostoso Cheirinho Bom Ah O que mais Vem aqui Esse Baby Cream 10 em 1 Encomenda Meia Soquete Fio 20 Também É encomenda Esses Undirty Sem perfume Também É Encomenda Cremes depilatórios Para o corpo São Encomenda Também Que eu me lembro Outro BB Cream Médio Também Encomenda Esse Raspe Raspe Abaixo Caça O tesouro Moda E casa Acho que é Para produtos Da Disney Acho que vai ser Para o cliente Aí temos também Sapatilha Com silicone Cinza Duas Meia Soquete Gel Fixador Para cabelos Da linha Advanced Techniques Style Aí Você comprando Três Protetor E mais Um Acho que Quatro Dessa nova linha Pollution Protect Ganhava Dois Sabonete Líquido Era só Isso Não lembro Gente O que vinha Mas vinha Mais coisas Vinha gel De limpeza Facial E mais Alguma coisa Eu acho Depois eu vou Verificar a nota Máscara de pepino É Encomenda Gel de limpeza Facial Eu não lembro Acho que foi Pronta entrega Máscara negra Sei que foi Encomenda Daí tem um Olhinho E alguns Pequenos Produtos Aqui Ah E depois Tem esse Aqui Que ficou Algumas maquiagens Ainda Vem aqui Um Hidrabalas Olhinho Aí Veio aqui Lápis Para Sobrancelha Lápis Para Sobrancelha Maioria Encomenda Tá Só Os Renews Que não São Encomenda E os Kit Petit Que eu pedi Para Pronta entrega Aí Esse lápis Sobrancelha Encomenda Esse Que também Encomenda Aí Nesse sacão Que dessa vez É fácil De abrir Veio mais Algumas Coisas Tipo Esmaltes Que também Encomenda São Que esse batom Que esse batom Também Foi Mal Esplêndido Tinha Que comprar Três Máscaras Para Ganhar O A caneta Delineadura Isso aí É muito Barato Essas máscaras Vou deixar Uma aberta Para o cliente Testar 5 em 1 Máscara Da Genius Ó Legal né Então é isso Gente Foi mais ou menos Seiscentos e pouco Mas ele encomenda Eu quase não peço Pronta entrega Tanta Pronta entrega Mas eu peço Algumas coisinhas Quando eu vejo Que a oferta Tá muito boa E é isso Quem gostar Desse tipo de vídeo Deixa um like Favorita E comenta O que que você acha Logo Faltou logo O produto do cliente Podia ter faltado A pronta entrega Mas faltou O do cliente É uma coisa né E essa cliente Ainda falou Eu preciso dessa base Porque eu vou viajar E agora né Vai viajar sem base Culpa da avó Não é culpa minha não E é isso Quem gostou Dá um like Favorita Me segue No arroba De um consultor Sempre tem lá Novidades Que aqui Eu não consigo Trazer de primeira mão Também temos A questão Da loja virtual Da Avon Pra quem for cliente Quiser comprar Tem aí O linkzinho Pra você poder Comprar e me ajudar Beijo Tchau 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 Tchau